Bem, estamos voltando para conhecer um pouquinho mais sobre essa religião Hare Krishna. Bem, então você nos explicou que essa seria a última encarnação e que faria essa sua ligação da religião com Deus. Então, os Hare Kristas creem em Deus. Sim, sim. E Deus pode ter vários nomes. Para nós, a gente chama de Krishna. Mas pode ser Jesus, pode ser Alá, pode ser Jeová, pode ser Malmão. Não importa, entendeu? É um Deus. E o que a gente tem, porque tem-se essa coisa da Índia com deuses, na verdade, a gente tem o que nós chamamos de semideuses. Mas as pessoas, por exemplo, em outra filosofia, podem chamar de anjos, de arcanjos, de protetores, de mentores. Em cada filosofia se dá o nome. Então, os semideuses, que seriam essas pessoas santas, como a gente tem, não chega a ser um semideus, como a gente tem o nosso representante, que foi quem trouxe a filosofia para o Ocidente, para a Vopada, que vem com essa tarefa de nos ajudar, de nos mostrar, entendeu? De nos encaminhar. E, Conte, a Igreja Católica tem a Bíblia. Sim. Os muçulmanos têm o Alcorão. Os judeus têm a Torá. Os Hare Krishnas têm um livro? Sim. Na verdade, a gente faz parte de uma corrente chamada Vedanta, dos Vedas. É uma das filosofias mais antigas, já tem mais de 5 mil anos. E, dentre delas, existe um épico chamado Mahabharata, da qual a nossa escritura é como se fosse um capítulo desse Mahabharata, desse épico. E é chamado Bhagavad Gita. É a canção de Bhagavan. Bhagavan é o nome de Deus, dessa suprema personalidade. Então, aqui, numa batalha, a batalha de Kurukshetra, Krishna ficou como o quadrigário do seu devoto, para protegê-lo. E aí tem toda uma simbologia da carruagem e os cavalos. Os cavalos como sentido, as rédeas como a inteligência, o controlador dos sentidos, a mente e a alma, que vai ficar lá dentro da carruagem, observando tudo isso. Então, é uma simbologia do que nós representamos nessa história. E, antes de começar essa guerra, uma guerra entre famílias, então ele vai falar para a Arjuna toda essa Bhagavad Gita. São 800 versos. E o nosso mestre, Shila Prabhupada, que foi quem trouxe essa filosofia, que criou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, ele fez para a gente essa tradução. Ele fez em inglês, depois a gente foi passando para vários idiomas, mas tem sei lá quantos idiomas, além da introdução, a ideia da Bhagavad Gita é assim. Esse é Prabhupada, nosso acharya, nosso mestre que ensina pelo exemplo. Então, cada verso começa bem assim. Ele tem o sânscrito, que é a linguagem, aí a gente faz o que a gente chama de sânscrito transliterado, coloca com letras romanizadas para que a gente possa soletrar. Mesmo com dificuldade, que você estava brincando com o Bhagavad Gita, depois a gente tem a tradução de cada palavra, aí tem a tradução do verso, e depois Prabhupada dá um significado. Então, não tem como a gente não entender. Perfeito. E aí é dividido em 18 capítulos. Cada um vai falando uma parte de tudo o que a gente precisa saber para essa ciência, porque é uma ciência, é uma ciência da autorealização, para que a gente possa aprender como abandonar esse corpo e como voltar para Deus, voltar para o Supremo. Esse é o segredo. E eu gostaria, em nome do Jarekristas, de aproveitar esse momento e te presentear com essa Bhagavad Gita. Meu Deus! Gente, olha isso! Para quem sabe o quanto eu sou seca em leitura, aproveitando que... Eu vou te dizer que vou começar a ler imediatamente, até porque eu tenho o hábito de ler cinco livros ao mesmo tempo. Muito obrigada. Muito obrigada. Me deixa emocionada. O conhecimento me faz muito bem. O final dele tem uma urbana grama também para você escolher por assuntos, que aí você volta para assistir. Muito obrigada. Vou ler com muito carinho. Muito obrigada mesmo. Eu estou observando o ambiente todo, não é? Sim. Eu vi um tapete ali. Vocês também, quando rezam, quando oram, vocês também usam tapete? Não. Esse tapete, na verdade, você vai encontrar no altar também. É onde o que a gente chama de pujare, quem vai fazer essa adoração, que é essa pessoa que precisa ter essa segunda iniciação, que eu te falei no começo, a gente coloca um tapete no chão para que a gente possa pisá-lo. E aí a gente usa um banco. Por isso que você vê muitos bancos, para que a gente possa oferecer os elementos. Então, o que a gente oferece? A gente oferece os elementos que vão despertar os nossos sentidos. Então, você tem incenso, você tem o fogo, você tem a água, você tem um lenço para representar o vento, entendeu? Depois você tem a flor, que é o aroma. E depois tem aqueles dois elementos. Aquele abano de pena de pavão e essa tchâmana, que ela é feita com crina de animal, que é para você espantar mosquitos, para você limpar, e o outro é para você refrescar. Então, a gente oferece tudo isso, todo dia, no horário de adoração, no altar para as deidades, como a gente chama. E a gente faz também uma adoração aprabupada para agradecer tudo o que ele trouxe para a gente, já que ele é o nosso... Vocês usam velas, frutas, nas oferendas de vocês? Não, velas não. A gente usa incenso, né? Mas a gente usa frutas. Sempre a gente oferece com alguma coisa. Então, por exemplo... Flores. Flores, sempre muitas flores, guirlandas e cordões, entendeu? Sempre para o mestre, para as deidades, para quem vem fazer a palestra, a gente oferece uma guirlanda. Que é uma forma mesmo de aproximar e de trazer... O que significa esse símbolo aqui? Na verdade, esse símbolo não é só aqui, ele é feito com tílaca. A gente faz 12 chakras, se você perceber. Tem no braço... O que é tílica para o nosso braço? É. Então, a tílaca é uma argila que vem do Rio Sagrado na Índia, do Ganges. E a gente passa nessa forma de tula-se, então, ele vai na testa, com essa partezinha aqui, que o óculos tira. A gente faz na cintura, no peito, no pescoço. Tem duas no braço, e tem nas costas. E o que sobra, a gente passa no alto da cabeça. E eu complemento com esse vermelho, que é a minha aliança indiana. Então, as mulheres casadas, elas usam essa representação, que é um binde. Isso significa que ela é casada. Se ela não é casada, ela usa só a pintura, sem o adesivo ou a pintura. Tem uma tinta que pode fazer também. Isso todos os dias? Todo dia. Inclusive, porque essa tílaca a gente faz com mantras, e eles ajudam a proteger o corpo que está abrigando a alma. Vou voltar a falar do corpo, entendeu? Então, a gente acorda, se banha e passa a tílaca, entendeu? Por tudo que você sempre me fala, não só aqui ou quando escuto você falar, o corpo é muito importante para vocês, né? Cuidar do corpo. Não, a ideia não é nem o corpo. A ideia é exatamente que nós não somos esse corpo, mas nós estamos, no momento, habitando nesse corpo. E como uma dessas 8 milhões e 400 mil formas de vida que existem, a gente está numa forma muito especial, que é a forma humana, onde a gente tem a possibilidade de aprender, de estudar, de evoluir e de sair dessa matéria, que essa matéria é perecível, o corpo pode ser belo. Você já teve um belo corpo de bebê, um belo corpo de criança, um belo corpo de adulto, vai ter um belo corpo de idoso, mas esse corpo vai perecer um dia. Então, nascimento, velhice, doença e morte. Todo corpo passa por isso. O nosso, dos animais, né? E o que que fica? E o que que transcende? É a alma, né? Que, segundo a nossa crença, ela vai transmigar de um corpo para o outro ou ela volta ao lar, volta ao supremo, que é a nossa intenção. Então, quando a gente concentra para as orações, especialmente com o mantra, né? E com as leituras. Então, você me perguntou do livro. Esse é o nosso principal. E a gente tem uma outra coleção, que, ao invés desse, são 18, 12 volumes, 12 cantos. São 18 mil versos, que é chamado Shirimati Bhagavatam. E que a gente faz a leitura pela manhã. E esse que a gente faz a leitura à noite. Então, é pedido que a gente possa manter essa leitura. Se eu não posso fazer a leitura de um verso inteiro, que eu leia uma palavra. Se eu não posso fazer a leitura de uma palavra, que eu faça de uma sílaba. Por quê? Porque, tal como o GPS, você já viu quando você começa a preencher para o GPS, ele completa? Então, isso já vai te conectar. Então, a ideia do corpo não é o corpo. É a gente cuidar de um lugar que a gente está vivendo nesse momento, que pode dar para a gente essa oportunidade de partir para um plano melhor. De partir em busca do espiritual. E esse cuidado também? Vocês têm esse cuidado também com a casa? Sim. Com a limpeza da casa. Por exemplo, aqui, no momento, em função da pandemia, a gente não está. Mas, quando a gente entra, todos nós sempre entramos descalços, porque a gente também presta reverência. Mas e na sua casa residente? Também. Agora, quando a gente, às vezes, recebe uma visita, eu acho que você também não tem que ser indelicado e não tem que impor ao outro a sua filosofia. Então, por exemplo, a minha mãe, quando entra lá em casa, ela fica uma semana comigo, ela tem o chinelinho dela. Eu não posso dizer, mãe, você não pode usar seu chinelinho. Então, ela usa o chinelinho dela. Acho que a gente tem que ter esse jogo de cintura, esse bom senso, né? Mas aqui, por exemplo, sempre é isso. Até para que a gente possa prestar reverência. Então, eu posso botar o joelho ali, a minha testa ali no chão? Porque eu sei que está tudo limpo. E a limpeza é muito importante. Para a Bupada sempre falou dessa questão da limpeza. A limpeza com a gente, que começa assim. Então, a primeira coisa do dia, você toma um banho, passa esses elementos que vão te proteger, aí você coloca uma roupa limpa, que até a gente brinca, que a gente fala em descontaminado, fica estranho, mas é uma roupa limpa, asseada, por exemplo. Eu vou no altar e vou cuidar de Deus. É uma representação de Deus. Tem que estar no máximo. De novo, a gente se encontra na mesma estrada, porque tanto os judeus, quanto os católicos, quanto os muçulmanos, quanto os indígenas, são esses que eu já entrevistei. A limpeza do corpo é tão importante quanto a limpeza da casa. Sim. Então, eles se preocupam com isso. Os judeus, inclusive, eles lavam as mãos várias vezes ao dia. Eles têm essa preocupação. Então, a gente se encontra em vários lugares. Eu queria te fazer uma pergunta. Durante algum tempo, houve um preconceito, bem, como há hoje em dia com todas as religiões, e que as pessoas diziam que os Hare Krishnas somente vendiam incenso em aeroporto. Hoje, eu vejo que isso mudou. As pessoas estão começando a ter uma nova visão disso. Vocês trabalham para isso? Para desconstruir essa ideia errada que as pessoas têm sobre a religião? Olha, quando nos procuram e quando nos conhecem, algumas pessoas até se surpreendem. Eu mesma, quando conheci o movimento, porque o que acontece? O Pada veio para o Ocidente na década de 60. Então, o primeiro contato que ele teve na América foi com os hippies. Foram os hippies os primeiros a recebê-los. Então, era toda uma cultura de liberdade, de paz e amor. Então, ficou muito associada àquela imagem, principalmente. Meu primeiro contato com os Hare Krishnas foi na década de 80. Eu morava na Tijuca e eles circulavam na Praça São Espenha vendendo livros, que são esses nossos livros, da nossa editora, da BBT, e incensos. Aí, eu comprei o primeiro livro, não entendi absolutamente nada, mas eu gostava muito de ficar perto deles, ouvindo mantra e vendo eles cantarem. Eu tinha vontade de me juntar àqueles meninos de açafrão e não podia fazer isso, não me sentia à vontade. Aí, eu passei a comprar incensos, mas era uma forma de estar próximo. Mas tem os incensos e tem os livros e tem, às vezes, alimentação. Então, hoje em dia, eu acho que as pessoas já conseguem perceber essa maior diferença, sabe? E não tem tanto esse preconceito de é só gente maluca, é só garotão drogado, alguma coisa assim, por causa daquele símbolo da sica no cabelo, alguma coisa. E hoje, muita gente trabalha. Então, por exemplo, eu no meu trabalho, agora eu estou aposentada, mas eu não ia com essa marca, eu fazia com água. Porque você também pode fazer uma coisa mais simples. Por quê? Porque imagina todo dia eu ter que parar a minha aula e explicar o que é, o que aconteceu. E aí, você tende a falar da tua religião, isso pode trazer outro tipo de problema, a escola é like. Então, é tudo no bom senso. Existe alguma restrição quanto à roupa ou quanto à postura? Dentro da religião, existe alguma restrição? Não. Por exemplo, para o altar, a gente precisa estar vestido com o que a gente chama de roupa devocional. Como se chama? É, sare. Sare. Sare, né? Tem essa parte de dentro que se chama tcholi e um sare. Eu estou pronta para fazer tudo com água. A gente também tem muita água, aquele potinho ali dentro é com água. Então, a gente faz os procedimentos com mantras para entrar no altar. Mas, se eu venho ao templo, eu posso vir de calça comprida, eu posso vir de bermudão. Agora, é a questão do bom senso. Você está num lugar do sagrado. Não seria legal você vir para cá de biquíni, de canga, né? Para entrar nesse espaço, entendeu? Mas, não é proibido. Se alguém vier aqui de canga e tudo, a gente não vai pedir para se retirar. É uma questão onde a pessoa tem um bom senso. É uma questão de bom senso, né? Bem, nós estamos chegando no final do nosso programa. Conte, você gostaria de deixar uma mensagem para que as pessoas conhecessem um pouco mais a religião Hare Krishna? Sim, é deixar aberto que, quando encontram os Hare Krishna na rua, se puderem, adquiram um desses livrinhos para conhecer um pouco mais. Que nos visitem. A gente está aberto aqui sempre, todo dia. E a gente tem esse festival aos domingos. Qual é o endereço aqui? Aqui é a Estrada da Barra da Tijuca, 2010. A gente tem um festival que se inicia às 17 horas com mantras, com canto, com uma palestra de um verso desse da Bhagavad Gita. Depois a gente distribui um alimento que a gente chama de praçada, é um alimento oferecido à Krishna, que a gente sempre faz uma oração antes de se alimentar, né? Para que esse alimento se espiritualize, isso nos traga mais energia. Então, e é tudo gratuito. Então, estão todos convidados ou para virem aqui aos domingos pela manhã fazer aula de yoga, também a gente tem. Então, o templo é esse espaço para todo mundo que queira conhecer Deus. Olha, eu agradeço a você por ter me recebido aqui, por ter recebido o programa do Instituto Expo Religião, por ter recebido a TV Alerj. Agradeço o esclarecimento que você deu sobre essa religião, que ela é linda. Realmente, é uma religião que ela causa muita curiosidade. Depois de algumas novelas, inclusive, que se tocava, se falava a respeito, claro que cresceu o número de pessoas querendo saber a respeito e hoje nós temos a honra de estar aqui. Bem, foi muito bom. Eu agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado e estaremos de volta numa próxima segunda-feira aqui na TV Alerj, o canal do povo. Amém.